O Centro Empresarial Joaquim Figueiredo, um empreendimento tão revolucionário quanto o anseio pelo impossível. 66 mil metros quadrados de uma nova maneira de viver. Localizado em uma área nobre de Oricuri. Com uma estrutura inovadora em todos os sentidos. Contando com o hospital. Shopping Center. Hotel e Office Center. Completo com o seu sonho. Um empreendimento único que vai proporcionar bem-estar e qualidade de vida do Sertão do Araribe. Tudo o que você esperava, muito mais do que você imaginou. O futuro ao seu alcance. Centro Empresarial Joaquim Figueiredo. Seu olhar sobre o mundo.